Bola, coração! Eita, coisa boa! Vai! Bofim Music, o canal da Terra da Laranja Vou beber, meu povo! Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou ser forte, não vou ser parte Te juro, pois não saberei Que joelho eu fico a teus pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as balas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as balas, te abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Vá! Vá! Coladinho, coladinho Dançando, coladinho, coladinho Bopim Music, o canal da terra da laranja Não tem ser humano no mundo que for Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Ó as meninas chegando aí, ó Coisa boa Saudade de você Eu não é Cachaça e mulher Aí o filho fica doidão, rapaz E você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Pode vir Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que for Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso rindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Vem comigo, vem Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo teu Esse bebezinho aqui é todo teu Oh cabozinho gostoso Bola, bola, cola, colatinho, colatinho Bopim Liuski, o canal da terra da laranja Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Comecei já saiu do chão Eu queria te dizer Eu queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu confesso que chorava Com saudade de você 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 não me escutava Você não me escutava Você não me escutava Eu queria te dizer Eu amo 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 Rola, tira ou morra Nada de harem, eu só quero o meu bem Não ser feliz de mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sobo se ela não vem Eu fico perturbado, bem puxado, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Porque adianta hoje a festa, parra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou dominando de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Colatino morado Isso aqui é pra quem tá amanecendo na cachaça, que nem eu Todo mundo vem Todo mundo vem Só você que não Eu não vou nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Aqui tá cheio de mulher bonita, rapaz Vai Vai Liga meu amor E me diga por favor Alô Jaizão Queira abraça aí Jaizão Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Pela pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho sem te amar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu Não sou mais teu E agora eu vou inventar E agora eu vou inventar Pois sem você só sei beber Por ele chorar Cadê você que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar que teu amor Não sou mais seu Virei a noite nesse bar E agora eu vou evitar Pois sem você só sei beber Doei de chorar Vai Vai Você quer comer? Ele não bebe não É Um dia na vida te amei demais É Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive pra mim Está assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Daqui a pouquinho Tem só é vinhote Aqui no palco Tá bom? Vamos dançar Coladinho Coladinho Eu quero Eu quero tudo de novo Mas como eu quero Eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra construir Pra construir a estrela Esse nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parado Se for pra te ter A roupa que eu quero Se for pra te ter A roupa que eu quero Se for pra te ter A roupa que eu quero Se for pra te ter Se for pra te ter Com ela Com ela me passei Se for pra te ter Tenho três de mulher Eu nunca pensei que você Se for pra te ter Se for pra te ter Eu nunca Se for pra te ter Essa menina Eu nunca Se for pra te ter Eu nunca Eu nunca Se for pra te ter Se for pra te ter Eu nunca Se for pra te ter Eu nunca Se for pra te ter Eu nunca Se for pra te ter 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 Colatino 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 Então Se for pra te ter Se for pra te ter Será que podés Se for pra te ter Se for pra te ter O que é pra te ter Aí a galera vai loucura, rasga Ah, ah, testa no som Atenção minha galera de Itabu, na galera de Feira, de Santana Galera da Roça, tamo chegando, bebê Distribuidora, pague menos Dez cerveja por cinco reais Eita, porra, vai Vai, mixtador, vai Ah, ah, ah Vai, lagão no beat, porra Ha, ha, ha Paredinha Capitão América, tamo juntos Santinha Azabranca Eita, ô Paredinha Azabranca Torre Ferraz Ferreira, tamo juntos Vai, testa no som Da Roça pra todo o Brasil Ha, 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 ha Tem médio nessa porra, né, é pra caia O cara fuma papo zero, ó Isso, vai Dançando, dançando Vai Pra finalizar essa bagaça aí, ó Ha, 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 ha Ei, vai começar o show Vem pra frente, vem pra frente, porra Vem pra carreira Isso, vai, vai Tchau, tchau Obrigado.